A polícia realizou no início da tarde de hoje uma ação que resultou na apreensão de quase 60 mil reais em drogas e duas pessoas foram presas. A ação de combate ao tráfico de drogas aconteceu no início da tarde desta sexta-feira em Palmas. Com aproximadamente 2 kg de crack, foi encontrado também aproximadamente 10 mil reais em dinheiro, em espécies, em todas as espécies de nota, além de uma arma de fogo calibre .38, porções de maconha e também cocaína. Então, uma apreensão de droga bastante significativa aqui para a nossa unidade. Algo em torno de 50 a 70 mil reais, a depender da qualidade do crack, mas estamos colocando aí entre 50 a 70 mil reais essa ação da Adenar que hoje resultou de prejuízo para o tráfico de drogas. O alvo da ação? Uma lanchonete, localizada em uma das principais avenidas da Arno 33, região norte da capital, que, de acordo com a polícia, funcionava como fachada para a venda de entorpecentes. Funcionava uma lanchonete de fachada, mas que a atividade fim mesmo daquele local seria o tráfico de drogas. Então, passamos a realizar já há algum tempo o monitoramento do local e, na manhã de hoje, foi possível identificar uma intensa movimentação de possíveis usuários. Então, nessa saída e entrada de usuários, a gente conseguiu identificar um que entrou e saiu, foi quando foi decidido abordá-lo. Na abordagem foi localizado em seu poder duas pedras de crack e que ele afirmou que havia acabado de adquirir no local pela quantia de 20 reais de drogas. O trabalho contou com o apoio do Núcleo de Operações com Cães Farejadores. A Adenar, que ela tem buscado esse apoio, nós temos a ciência do nosso efetivo, não o suficiente para atender toda a demanda de palmas. Então, a gente tem sempre atuado em parceria com a Polícia Militar, com o 1º e com o 6º Batalhão, também juntamente com o GAEC e com a Polícia Penal. E dentro dessas trocas de informações, levantamentos em local, diligências investigativas outras, a gente vai conseguindo elucidar cada vez mais essa prática do tráfico de drogas aqui na nossa capital. Os presos foram uma mulher de 58 anos e um homem de 30 anos. Eles foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas e já estão à disposição da Justiça. Tendo em vista a inafianciabilidade de um crime hediondo, não foi arbitrada a fiança e foi representada também pela autoridade policial, pela prisão preventiva de ambos. Eles serão apresentados em audiência de custódia e ficaram a cargo do Poder Judiciário decidir se eles vão responder o procedimento em liberdade ou se eles continuarão presos durante o curso da ação penal. Considerando as agravantes do crime de tráfico, que é apenado até 15 anos, juntamente com a posse, a porta de arma de fogo de uso restrito e a associação tráfico, eles podem pegar aproximadamente 30 anos de prisão. Está aí, grande ação realizada pela Polícia Civil hoje aqui em Palmas.